Salve, salve, galera! Beleza? Quem tá falando aqui é o Flávio Augusto, do Estúdio Imagem. Oi, pessoal! Essa é a Mariane Alcântara, fotógrafa do Estúdio Imagem. É, bom de novo. Mas, tenta ser um pouquinho mais... Eu falei, vocês perguntam, pensam, vai logo depois de mim, valeu? Vai, vamos lá. Vai. Salve, salve, galera! Beleza? Quem tá falando aqui é o Flávio Augusto, do Estúdio Imagem. Olá, pessoal! Essa é a Mariane Alcântara, do Estúdio Imagem também. Ó, estamos voltando depois do outro vídeo de 5 dicas. A gente tá voltando agora com uma dica especial. Uma dica não, né? Várias dicas sobre um tema muito especial, muito importante pro casal. E eu acho que vocês vão gostar, hein? Isso! Agora, nós vamos falar sobre o pré-wedding. Isso! Vamos falar sobre o pré-wedding. Se liga nas dicas. A gente tá falando aqui pro bem de vocês, nossas noivas, as noivas dos meus amigos fotógrafos, videomakers. E essas dicas são super válidas para vocês terem aquelas fotos dos sonhos. Tô falando aquelas fotos dos sonhos, não tô falando aquelas dos pesadelos, não, hein? Então, vambora! Vamos começar falando. Puxa o bonde aí, Mariane. Então, agora nós vamos começar falando sobre o local, né, Flávio? O local é super especial, galera. E sempre, sempre, sempre dá um probleminha na hora da escolha, aquela dúvida, sabe? Tem casal que, por comodidade, eles já nos procuram falando que quer fazer ensaio em Grumarie. Eu tenho certeza, você novo, que você não quer fazer o ensaio em Grumarie, aonde todo mundo faz, hein? Isso é comodidade, isso é porque você viu eu vim fazendo e você quer fazer também. Mas, ó, corre! Pelo menos aqui conosco, a gente consegue reverter a situação, né? Nada contra a Grumarie, pessoal. Se chegar lá, 5h30 da manhã, 6h no máximo, dá pra aproveitar. Tá lindo. Dá pra fazer o ensaio. Agora, é muito incômodo, pessoal, você começar a fazer o ensaio com uma outra equipe de fotógrafos querendo fazer imagem no mesmo local que você, né? As pessoas não entendem que lá são praticamente as mesmas posições, né? Vocês já viram a fila da Caixa Econômica? Imagina na praia. Né? A foto da porteira, a foto no meio da rua, a foto andando entre as árvores, a foto daquela armação de madeira. Cara, isso é batido, corre disso. É o seu grande dia. Assim como o casamento, o pre-waste tem que ser inesquecível. Você não tem que fazer alguma coisa igual a todo mundo. Por isso que a gente sempre tá conversando com as noivas. Fora o seguinte, um outro grande problema pra quem quer fazer ensaio, não só em Grumarie, mas na praia. As noivas têm que entender, pessoal, que no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, a cidade de praia, é uma cidade que o pessoal gosta de praia. Independente de ser férias, feriado, o que for, a praia sempre tá cheia. Pandemia. A praia sempre tá cheia. Sempre tá cheia. Então vocês têm que entender o seguinte, a fotografia a gente consegue chegar um pouco pro lado, a fotografia a gente consegue parar num cantinho. Agora, o vídeo, como é que eu vou fazer um 360 no casal e pegar o gordinho lá, o tiozinho lá com a barriga de chope e bebendo cerveja com a suguinha da espírita? Como? Me explica. Não é possível que vocês achem isso normal e vocês gostem disso. Não tem como. Entendeu? Então, pensou em local? Primeiramente, vamos buscar alguma coisa que tenha a ver com vocês. Principalmente, gente, eu acho isso super certo. Alguma coisa que seja... A cara do casal. Tem a cara de vocês que tenha alguma coisa a ver com a história, que seja assim, bem diferente mesmo. Ó, já fizemos ensaios, gente, dentro de fábrica de cerveja. Boêmia. Né? Porque o casal a gente conheceu no bar. Chegou na hora de fazer o ensaio, a gente foi a Petrópolis, choveu, falei, vamos fazer na fábrica da Boêmia. Pô, o ensaio ficou lindo. Nossa, foi lindo. Super original, totalmente diferente. A gente já foi com um casal pra Miscundes de Mauá. Ficou lá dois dias com um casal fazendo ensaio numa pousada, depois na cidade. Entendeu? Não tem tempo ruim pra gente. A gente topa tudo. Aonde vocês quiserem levar a gente, a gente tá indo. Na faculdade rural, né? A Monja Forma. Já fizemos na rural, bastante ensaio. Pô, praia, a gente vai... A gente costuma trocar ideia pro casal, a gente vai pra Costa Verde. Lá tem vários pontos legais. E outra coisa, você tem que entender o seguinte, gente. Não tenta levar uma vida de status. Não tenta fazer um ensaio por status. Eu já peguei noiva, que eu falei, né? Que a gente chegou. Olha, vamos fazer um ensaio ali. Eu mostro as fotos pra ela. A foto é linda. Linda. O pôr do sol mais bonito do Rio de Janeiro pra mim. Um dos mais bonitos, né? É na Pedra de Guaratiba. Mas quando tu chega e fala que é Pedra de Guaratiba, a noiva vai... Ah, Pedra de Guaratiba. Pedra de Guaratiba. Ah, não quero fazer meu ensaio na Pedra de Guaratiba. Gente, primeiramente, primeira coisa, você tem que confiar na equipe de fotos e imagens de vocês. Você tem que confiar. Tem que confiar nas nossas indicações, né? No nosso olhar clínico. Lógico. Vocês querem as fotos no sol. E vocês acham que a gente quer as fotos do pesadelo? A gente quer postar foto feia no nosso Instagram? Não é, gente. É que a gente quer postar as fotos mais lindas. O mercado é concorrido. A gente não pode fazer um negócio feio. Então, confia na equipe de vocês. Pelo menos as nossas noivas, eu peço. Confira o nosso gosto. Confira a nossa ideia. Vocês pedem sugestões. Quando a gente fala, vocês podem ter certeza. A gente nunca vai pela comunidade. Eu nunca vou falar pra vocês assim. Ah, vamos fazer um ensaio grumari. Porque aqui eu e a Mariana vamos conversar. Vamos falar. É pertinho. É pertinho. Chega lá pra pôr. Meia hora de ensaio e vai embora. Não. A gente quer fazer o ensaio, gente. Independente de horas. Independente de local. A gente quer fazer o passo mais lindo. Quer fazer o ensaio mais lindo. Então, primeiramente. Atenção. Muita atenção na escolha do local. Beleza? Combinado? Vamos embora. Segundo item. E agora nós vamos para o segundo item. A questão que sempre dá o dia do ensaio, gente. Pra gente, como nós temos esse olhar clínico, é muito importante o local estar vazio. Então, automaticamente, dias de semana, fica vazio. Né, Flávio? Eu sei, pessoal, que às vezes é problemático. Tem gente que fala que, pô, ah, eu não consigo forma. Ah, eu trabalho muito. Pessoal, é um grande dia de vocês, Janela. Não é possível que vocês não conseguem um diazinho. Trocar com um amigo, trabalho. Não tem como. Dá um jeitinho. Agora, pô, o pessoal vem e quer fazer na praia. No sábado, você tá fazendo 35, 40 graus. Ou no domingo, que tá todo mundo em casa mesmo. Não tem como. Vocês têm que entender, pessoal. A gente precisa de privacidade. A gente precisa trabalhar. É muito difícil. A parte do vídeo, galera, é muito difícil. A parte da foto é mais tranquila. Mas, mesmo assim, daí é difícil de fazer. Em lugares cheios. Agora, o vídeo não tem como. Fizemos um ensaio na Praia da Barra outro dia desse, pessoal. A praia é totalmente lotada. Não tinha o que fazer. Entendeu? Então, horário, dia. Primeiramente, vamos lá. Primeiramente. Fácil. Dia de semana é muito melhor. Ponto final. Não tem nem o que se discutir. Qualquer lugar do Rio de Janeiro, qualquer lugar do Brasil, fazer ensaio pré-dia de semana é muito melhor. Segundo. Vocês querem foto bonita, não querem? Vocês querem ver aquelas fotos bonitas que a gente posta e querem fazer igual, não é? Tá. Mas por que eu não quero acordar cedo? Pra pegar o nascendo sol. Aí eu te pergunto. Por quê? Gente, eu já saí de cada três e meia com um canal pra fazer ensaio. Foi a coisa mais linda. Aquele sol nascendo. Né? Agora, porra do sol também. A gente ficar ali até o finalzinho da tarde. Pô, fizemos um essa semana. Que coisa linda. O solzinho descendo. Tá? Coisa maravilhosa. Aquela luz dourada. Agora o pessoal quer chegar, marcar um ensaio. Quer atrasar, começar o ensaio 10 horas, 11 horas da manhã. Com o sol em cima da cabeça, fazendo sombra pro rosto. Pra quem ainda não fez o ensaio. Se marcou 7 horas da manhã, nós vamos estar lá em 7. Não chega 8 não. Gente, outra coisa. Pelo amor de Deus. Vamos ter atenção pro horário, gente. Vamos ter atenção pro horário. O pessoal dá muito mole pro horário. Aí chega na hora, o ensaio não fica como ela quis. E eu lavo as mãos, pessoal. Eu chego lá cedo. Eu dou a sugestão de locais. Quando eu não sou de discutir com o casal, né, Mariana? Eu sou aceito. Eu dou uma argumentada. Eu dou uma insistida. O casal bater o pé, gente. Quem sabe são vocês. Eu sou o empregado do casal. Né? Então, eu não bato o pé. Se vocês querem, eu vou. Mas depois, quando eu entrego as fotos, me venho reclamar, o que eu faço? Bato no ovo e falo, infelizmente, né? Você não seguiu o que a gente recomendou. Não, mas graças a Deus isso não tem acontecido, não. É, a gente tem conseguido reverter. Às vezes eu chego a ser chato no WhatsApp. Mas eu faço isso pelo bem de você. Eu quero fazer as fotos maravilhosas, pessoal. Então, atenção com o dia do ensaio. De preferência, final de semana. Dia de semana, desculpa. De preferência, dia de semana, final de semana e último caso. E se for final de semana, pessoal, começar o ensaio 6 horas, 6 e meia da manhã, independente do local. Beleza? Não vamos dar esse mole. Tá bom? Então, vamos para a terceira dica. Hum, terceira dica. Não menos importante, que eu acho de super... Como que eu posso dizer? Importância, detalhe. É, importante mesmo. Acrescenta muito pro ensaio. Muito. É o look. É o look do casal, gente. O look do casal, pessoal, é super importante. Né? Assim, é muito chato, galera. Quando eu tô lá, a gente não investe, a gente quer fazer aquele ensaio legal. E o pessoal chega, pessoalmente o noivo, né? Noivo. Cara, com aquela roupa assim, o cara usa no dia a dia. Quando o noivo aparece com uma roupa maneira, eu já sei. Foi a noiva que comprou, que foi junto, que escolheu. Homens, geralmente, não ligam muito pra isso. Mas aceita sempre os toques da noiva. Ó, roupas, principalmente, sem muita estampa, cores neutras, aquele tom pastel, branco. Pô, branco sempre fica lindo, principalmente pra quem quer fazer. No verde ou na praia. O branco, ele pô, ele fica coisa linda, né? As meninas, usar aquele vestido soltinho, que vai dar movimento na câmera lenta, né? Nossa. Pô, vou botar aí pra vocês, já assistirem aí, ó, o que eu tô falando. Tá vendo esse tempo aí, ó? A noiva andando, o vestido balançando, a câmera lenta. Batendo o vestido. Cara, isso é lindo. Isso é batata. Não tem como dar erro. Sempre vai ficar lindo. Entendeu? Então, pessoal, vamos investir no look. Sapatinho pro noivo. Nada muito cheguei. A noiva, pô, aquele vestido. É, legal, soltinho. Eu sei que é difícil, às vezes é caro também pra quem quer comprar. Mas sempre que eu vi, você consegue emprestado, pessoal. Olha, eu já vi tanta gente. Eu já vi gente improvisar, sair de praia. Aí ficou a coisa mais linda, parecendo um vestido branco. Entendeu? Então, pô, vamos investir aí no look. Porque vai valer a pena. Eu tô ficando tão chata com o look, que eu tô fazendo já um acervo pras meninas. Sendo que, Mari, nem sempre é o seu corpinho, né, Mari? Mas, assim, eu já tô vendo realmente alguns lugares. Sempre pego contato de noiva que fez roupa ou que comprou em alguma loja. Sempre pergunto, porque eu acho muito maneiro. E vou guardando as informações pra sempre indicar pras próximas noivas. Onde comprar, onde achar. E que, lógico, quem tiver o meu manequim, eu empresto na boa. Um ou outro, ninguém vai perceber que é emprestado, né? Meu. É, isso aí, pessoal. Cabelo, né, pessoal? Cabelo legal. A noiva, pô, com o cabelo escovadinho. Se for uma noiva com o cabelo tês, pô, aquele cabelo cheio, bonito. Vamos investir, porque, pessoal, é igual o casamento. É um grande dia que vocês. O ensaio é aquele aquecimento. A gente fazendo as fotos lindas no ensaio, vocês já vão como. Pô, tudo bom com o casamento. É, porque já aconteceu muitas vezes. O noivo chegar na hora do ensaio. Pô, não gosto de tirar foto, não sei mais o quê. Quando acabou o ensaio, gente, era o que tava mais, assim, queria ser o Justin Bieber da parada. E o legal que a gente chega no casamento, cara, os noivos, eles já, tipo assim, ah, já sei, Flávio, já sei, sabe? A gente fala, ó, vamos fazer aquele take assim agora. Pô, show, aquele, né, Flávio, aquele, né? Não, vambora, vem aí. Os caras fazem o tempo com mais vontade, né? Vambora, anda até um, vai, tem relação ao outro, abraça, beija. Porque ele já sabe, não é aquela surpresa de, ah, 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 não é? É. Então, pessoal, vamos investir. Próxima dica, eu já falei mais ou menos, né? É. O que puxei, eu adiantei o assunto, mas vou reforçar. É a questão do horário, né? Pegar aqueles pôr do sol, nascer do sol. São os melhores horários pra fazer o ensaio. E são os menos incômodos. Gente, é muito ruim fazer o ensaio debaixo do sol quente, pessoal. A câmera esquenta, os novos ficam fazendo careta, né? É. Ah, acho que eu vou fazer uma foto assim, ó. Ah, ah. Porque se ficar contra a luz, a gente vai ter que usar alguma coisa pra clarear o rosto de vocês. Então, de qualquer forma, vai ficar... Então, assim, bota a cara no sol e vamos embora. Isso, mas segue a nossa dica, pessoal. Vamos fazer um ensaio cedinho. Vamos fazer assim porque vocês não vão se arrepender. Vamos embora. Agora vamos fazer... Já passamos as dicas, vamos falar um pouco a mais. Vamos falar da importância do ensaio pra UID em geral. Isso. Pessoal, o ensaio pra UID, ele é muito bom pelo seguinte. É uma oportunidade da gente se conhecer antes. Da gente criar uma intimidade. E eu e a Mariane descobri um pouco os gostos de vocês. Vocês se sentirem à vontade conosco, com a gente, no dia do casamento. Então, quem tá pensando em contratar o pacote sem ensaio, cara, faz aquela porcinha. Faz a porcinha. Faz a porcinha. Faz, porque vai valer a pena. Não tô aqui querendo vender pacotes mais caros, querendo ganhar dinheiro. Não tem porquê. A gente tá nessa, pessoal. Porque a gente tá... O que a gente entende? A gente entende? Que, tipo assim, o casamento passou e o que fica é a foto e o vídeo. Você pode ter certeza que a sua memória, ó. Uma hora ela vai embora. Você vai lembrar vagamente de alguma coisa. Mas quando você quiser lembrar, você vai pegar a foto e vai ver o vídeo. E se aquele que tiver aí, não tiver ruim, vocês vão me xingar por resto da vida. Então, gente, ó. Então, gente, ó. Essas foram as nossas dicas de ensaio pra vídeo. Espero que tenhamos ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem nos perguntar. Pode sim. Só chamar aqui. Quem é o nosso casal, tem o nosso WhatsApp. Quem não é o nosso casal, pode mandar um direct no Instagram. Pode mandar um comentário no YouTube que a gente vai responder com a maior boa vontade. Beleza? E, como é tradicional, se você curtiu, dá o seu like aí. Segue o canal, ativa o sininho e vambora, né? É. Meus casais que ainda não marcaram o ensaio. Bora marcar. Não espera pra muito perto não, hein? Ah, detalhe. Não deixe o ensaio pra cima, pessoal. Por favor. A gente não tem esse lance de dois meses pra fazer ensaio. Ah, eu só faço ensaio com dois meses. Ensaio com a gente, pessoal. A gente pagou a primeira parcela, a gente já tá fazendo ensaio. É. A gente tem preferência de fazer ensaio até cedo. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Abraço. Tchauzinho. Tchau.